Vitoria Fluminense. Há quatro meses atrás o Fluminense virou sensação na Argentina e hermanos se divertiram com a vitória sobre o Boca Juniors. Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no tricolor das laranjeiras. O Fluminense conquistou o coração dos argentinos e se transformou em uma verdadeira sensação no cenário esportivo da Argentina. A atuação brilhante e o estilo envolvente da equipe tem cativado os irmãos, que não apenas apreciam o futebol brasileiro, mas agora encontram no tricolor das laranjeiras uma fonte de diversão e entretenimento. O clube carioca tem se destacado não apenas pelos resultados positivos em campo, mas também pela sua abordagem única e ousada. Do jeito que os jogadores se conectam com a bola, a habilidade técnica impressionante e a paixão evidente pela vitória feita tem com que o Fluminense se destaque no solo argentino. A repercussão positiva não se limita apenas aos resultados esportivos, mas também transcende as fronteiras do campo de jogo. A cultura e a identidade do Fluminense têm sido abraçadas pelos argentinos, que se divertem ao seguir as partidas e comemorar as vitórias do time brasileiro. A conexão emocional estabelecida entre a torcida argentina e o Fluminense cria uma atmosfera única de camaradagem e entusiasmo. O que achou da notícia torcida Tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.